Só em Deus O repouso encontrei Só em Deus achei abrigo Ele é rocha firme, amor Ele é meu grande amigo Ele é Jesus Meu Salvador Jesus Meu Rei e Senhor Eu sei Ele é Jesus Meu Salvador Jesus Meu Rei e Senhor Só em Deus Fortaleza encontrei Pra vencer o inimigo Só em Deus a vitória alcancei Ele sempre está comigo Ele é Jesus Meu Salvador Jesus Meu Rei e Senhor Eu sei Ele é Jesus Meu Salvador Meu amor Jesus Meu Rei e Senhor Ele é Jesus Meu Salvador Jesus Meu Rei e Senhor Eu sei Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Meu Senhor Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Obrigada, Gustavo Ele é Jesus Obrigada.